Regra de 3, você sabe resolver? Você tem dúvida em regra de 3? Será que você sabe aquelas regrinhas? Sobe seta, desce seta, positivo, negativo... Será que isso me ajuda na hora da minha prova? Bem, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês o passo a passo de regra de 3 de um jeito como vocês nunca viram. E vamos resolver a regra de 3 bem rápido, tá? Sem precisar de muita regra... é... Leng, 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 nada. É só resolver como o professor Marcos Torres, como eu faço, e vai dar tudo certo para vocês. Aqui é o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar você a se dar bem em todas as provas, inclusive o SSSA. Ou melhor, o SSA. É isso? Então vamos para o vídeo. A primeira questão é o seguinte. Coloquei ela aqui, esconderia aqui para vocês não verem. SSA1, Matemática, Marcos, certo? Aqui pode ser Marcos Torres também. Vamos lá. Em uma fábrica de refrigerante, uma máquina enche 600 garrafas a cada 6 dias, funcionando 12 horas por dia. Logo, quantas máquinas, funcionando 8 horas por dia, serão necessárias para encher 16 mil garrafas a cada dia? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é só montar. Eu queria que vocês só montem, tá? Então vamos lá. Vou botar a alinhazinha aqui e vamos lá. Em uma fábrica... Deixa eu colocar aqui a cor diferente, deixa eu colocar esse azul aqui. Uma máquina, tá aqui, ó. Uma máquina. Enche uma máquina, tá aqui, máquina. Enche 600 garrafas, 600 garrafas a cada 6 dias. 6 dias, funcionando 12 horas por dia. 12 horas por dia. Regra de 3 composta com 4 colunas, tá? Vamos lá. Logo, quantas máquinas, certo? X aqui, funcionando 8 horas por dia. Vamos botar aqui, ó. 8 horas por dia. São necessários para encher 16 mil garrafas. Melhorar isso aqui. 3 zeros. Em 30 dias. Deixa eu melhorar esses 6 aqui que tá horrível. Pronto. Então veja só, peça essa questão agora. O que vocês precisam fazer nessa questão? Nada. Vê que coisa besta. Vê que coisa simples aí. Se você gostar dessa informação aqui, eu quero que você deixe o like aí, tá nessa questão. Preste atenção. Vê que me aceita. O bisu do Marcos 2. Por isso que o canal é Matemática Bisu. Então vamos lá. Primeira coisa. O que a questão quer? Diz que a máquina, ó. Aqui, ó. Uma máquina enche. Ela quer encher garrafas. Ela quer só isso. Ela quer encher garrafas. Pronto. Então onde é que tá a garrafa, né? Aqui? Vocês vão só inverter isso aqui, ó. Aquilo que eu quero é o que eu vou inverter. Tá? Pronto. Vai fazer assim, ó. 1 vezes... Eu não vou inverter aqui. 16.000 sobe. Vezes 6. Vezes 12. O resto desse jeito que tá. Igual. Você vai fazer assim agora. X vezes... O 600 não desceu. Não foi que eu troquei a posição. Então 600 desceu. 600. Vezes 30. Vezes 8. Só isso. Aquilo que eu quero, que no caso eu quero encher a garrafa. Então a garrafa é a função que eu quero. A máquina vai encher. Então aquilo que eu quero, eu vou inverter a função dela. Pronto. Vou fazer aqui agora. Eu não vou multiplicar não, tá? Eu vou deixar assim, ó. 1 vezes 16.000. Vezes 6. Vezes 12. Sobe. Vou pegar esses valores que tá de lado do X e vou colocar aqui embaixo. 638. Eu vou igualar tudo a X. Só isso. Todo esse valor eu vou colocar embaixo do outro lado. Então vamos fazer assim agora. Presta atenção agora. Eu vou cortar o zero pra facilitar. Aqui eu tenho 3 zeros. Então eu vou cortar. 1, 0. 2, 0. 3 zeros embaixo. Em cima. 1, 0. 2, 0. 3 zeros. O que ficou aqui agora? Ficou 1. Ficou 16. Ficou 6. E ficou 12. Repetiu de baixo. Ficou 6. Ficou 3. E ficou 8. Vê que maceta e massa. Até agora eu não tô fazendo nada, né? Eu não perguntei, não fiz nada. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o 6 aqui e vou cortar com 6. Pra facilitar meu cálculo. Deu um espacozinho aqui. Vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou repetir o 1. Que não serve pra nada. Vou fazer, ó. 16 dividido por 8. Vai dar 2. E 12 dividido por 3. Vai dar 4. Acabou a questão, ó. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 4. Vai dar 8. x igual a 8. 8 o quê? 8 máquinas. Acabou a questão. Não tem o que fazer. Gostou dessa informação aqui? Deixa o like aí. Aqui é o canal Matemática Business MT do canal do professor Marcos 2. Vamos pra próxima questão. Ah, não entendeu não? Vamos pra próxima? Vai entender agora. Deixa eu pegar essa questão aqui. Vou colocar um pouquinho pra cima aqui pra ajudar vocês a entenderem melhor. Vamos lá. Então agora, ó. Mais outra. Vamos botar aqui um vermelhozinho. Em um restaurante, vou colocar logo a linha logo aqui porque é muito fácil, 4 cozinheiros, 4C, fazem 120 pratos, P, em 5 dias. 5 dias. Pronto. Para atender uma demanda maior de pessoas, o gerente desse estabelecimento contratou mais 2 pessoas, ó. Se tinha 4 cozinheiros, aumentou mais 2, ficou quanto? Ficou com 6. Esse aumentou mais 2. Ele falou aqui naquela questão. Quantas, quantos pratos serão feitos, quantos pratos serão feitos em 8 dias de funcionamento do restaurante? Pronto. O que esse restaurante quer fazer? Ele quer fazer os pratos. Pronto. Acabou que é só isso, pessoal. O que que ele... Faça sempre a pergunta assim. O que que o restaurante, os cozinheiros querem fazer o quê? Querem fazer pratos. Durante o quê? Durante os dias. Pronto. Se é prato, ó. Aquele que tem aqui vai inverter. Então vai ficar assim. 4. O X está embaixo. O X vai subir. Vezes o 5. Igual a 6, que é o de baixo. O 120 não vai descer, né? Que a gente aprende a ver que ele vai descer. Então ficou 120. Vezes 8. Pronto. Morreu, ó. E aqui eu não vou nem multiplicar. Vou deixar assim. Vou fazer assim, ó. X igual a 6. Vezes 120. Vezes 8. E vou descer com os 4 e os 5. 4 e os 5. Por que eu estou fazendo assim? Para não multiplicar, para não perder tempo. Não perca tempo, não. Porque fica fácil você conseguir entender a questão. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer... Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui para ajudar vocês aqui. Posso fazer assim. Qual é a metade de 6? Não é 3? Pega o de baixo ou de cima? A metade de 4 é 2. Deixando aí. Pronto. Já trabalhei com 6 e com 4. A metade de 6 era 3. A metade de 4, 2. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 120 por 5. 120 dividido por 5. Vai dar 2, 10. Para 12, 2. 20 dividido por 5 dá 4. Deu 24. Então 120 dividido por 5 dá 24. Certo? Pronto. E vou deixar o 8 quietinho lá. E agora? X, certo? Igual. Vou repetir o 3, porque não dá para dividir pelo de baixo, que é 3. E vou continuar. Eu posso fazer assim. O 24, não é isso? Só que eu vou fazer assim agora. Vou pegar o 24 e vou dividir pelo 2, que vai dar 12. E vou repetir o 8. Pronto. Só multiplicar agora que é a boa questão. 3 vezes 12 vai dar 36. 36 vezes 8. C vezes 8, 48, vai 4. 3 vezes 8, 24. Com 4, vai dar 28. Resposta, X igual a 288. Certo? 2, 8, 8. Então aqui está a minha solução da questão 2. Certo? Você viu que eu não estou fazendo nada. É só inverter aquilo que eu quero. Se o cozeiro quer fazer o quê? O cozeiro quer cozinhar os pratos. Se ele quer cozinhar os pratos, eu vou exatamente inverter a posição dele. Multiplico a parte de cima, igualo a multiplicação do parte de baixo. E depois divido e acabou a questão. Está gostando? Se inscreve aí no canal, tá? Para ser notificado de mais questões como essa aí. Para estar ajudando vocês aí com os bizus de Marcos Torres para vocês. Vamos para mais uma. A última de hoje. Vamos lá. Se eu botar aqui a linhazinha aqui. 2, horrível. Pronto. 6 impressoras. 6i. Iguais. Produzem mil panfletos. Mil panfletos. Quase não saía. P. 40 minutos. É o tempo. Enquanto o tempo. X. 3 dessas impressoras. Só 3. Produziriam 2 mil panfletos. Pronto. Vamos lá. As impressoras querem fazer o quê? Ela quer produzir panfletos. Pronto. No meio. Pessoal, agora outra coisa. Só uma observaçãozinha aqui. Está dando aqui no meio, mas pode estar em qualquer posição. É a pergunta que você vai fazer. Se você estiver no começo. Se estiver aqui. Ou se estiver aqui. Tanto faz. Está contando no começo. Porque eu selecionei. E caiu assim. Está bom? Faz o caminho mesmo. Procura sempre o que quer. O que a impressora quer fazer? A impressora quer produzir panfletos. Pronto. Vai ficar. 6. Vezes 2 mil. Vezes 40. Porque o 2 mil vai subir, né? O 2 mil vai subir. Igual a 3. Esses 3 aqui. O 1 mil desceu. Então vai ficar 1 mil. Vezes x. Pronto. O que eu disse para vocês? Evita multiplicar para não perder tempo. Então, 6 vezes 2 mil. Vezes 40. Sobe. Quem está colado com x, desce. 3 vezes 1 mil. Não multiplica para não perder tempo, tá? Então aqui eu vou cortar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cortei. Sobrou o que? Sobrou 6. Sobrou 2. Sobrou 40. Embaixo. Sobrou 3. E sobrou 1. Tudo igual a x. Agora só para facilitar aqui meu cálculo, posso fazer assim, ó. A meta. 6 dividido por 3 vai dar 2. É isso? Vezes 2, vezes 40. Que é igual a x. Então eu posso falar que x é igual a 2 vezes 2. Vai dar 4. 4 vezes 40. Vai dar 160 minutos. Se por acaso eu quiser sim hora, isso aqui. Você ia dividir esse valor por 60. Ficaria assim. 160 dividido por 60. Daria 2 horas, né? Porque dá 120. Vai sobrar quanto? 40. Então aqui, ó. Minutos. Então seria 2 horas e 40 minutos. Veja como é que ficou fácil esse tipo de questão de regra de 3, desse modo. Como eu estou mostrando para vocês. Fica muito bom porque eu vou perguntar aquilo que eu quero. O que eu quero eu vou inverter e acabou. Só multiplicar. Só vale a sua multiplicação. E aí vai facilitar para vocês. Beleza? Se você já gostou dessa questão aí, desse tipo de questões bizus e macete, deixa o likezinho aí e compartilha com a maior dúvida de pessoas, beleza? Que vai ter mais vídeos para vocês até o dia da prova de vocês. Beleza? Fica aqui o dito do professor Marcos Torres para vocês. Fui.